Esse sniper tá interessante também. SP-X80 Porro Malacão junto Tá um cara que... Man Tá aqui mano Tá aqui Puta Manda esse cara Eita no... Finalmente... Sniper rosinha Apenas 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 Meu Deus Apenas 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 Tô gostando da cacete do jogo Eu pensava que não ia continuar com a mesma opinião sobre o jogo Mas... Tá muito divertido de jogar Véi... Como pode Um pod realmente bom Que tem acho que 7 snipers muito boas Tá ligado? E fora a sniper também tem várias armas desse MG Assault Todas elas estão com um feeling muito gostoso de jogar Tá ligado? Tem coisas ruins no jogo Coisa que eu mais odeio nesse jogo Com todo o meu ódio possível É o áudio dos passos mano Tá muito alto o volume dos passos Você tá andando de boinha na paz Do nada Você morre Aí você vai olhar que o cano do cara Ele tava te ouvindo já desde Do outro lado do mapa mano É horrível É simplesmente horrível Mas fora isso Quase todas as armas estão quebradas Então acaba que equilibra Tá ligado? Esse é o MW2 real Sabe? O COD MW2 Antigo de 2009 Ele era assim Cheio de arma quebrada E de tanta coisa quebrada Ele era divertido Ele se balanceava por si só De estar tudo matando rápido Tudo quebrado E esse COD ele Resgatou esse sentimento Que eu tinha sabe? Na época da MW2 Então é muito bom Ah não é possível Ah mano É possível sim Todas as partidas Estão parecendo campeonato mano Parece o final A final Eu não sei Não sei nem o campeonato Que seja importante Pra falar Não assisto CS nem nada Mas vamos supor que é o final do CS As partidas estão muito tryhard Olha o maluco me ouvindo já Caraca velho Meu Deus mano Olha isso Caraca velho Eles não estão de oivir no ar nem nada Não tem oivir no ar Só porque eu falei É vante inimigo nada Beleza Muito obrigado Meu Deus 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 E você consegue Até que você consegue ajustar a arma Como se fosse Isso daqui faz lembrar muito o Inig XI né Não consigo falar direito Porque a garganta está ruim Beleza Ele tem esse gráfico assim Você consegue ajustar as paradas E ficar parecendo bastante Um gosto bastante também É que tem muito scope E eles mudam bastante o jeito que a arma Se comporta Sabe por exemplo Aqui ela é a base Aqui o scope dela Ela mira assim Faz lembrar um pouco uma Martinsman Aí se eu pego E coloco esse scope aqui Por exemplo Ela já fica parecendo outro sniper Sabe O feeling dela muda totalmente E ela sim, ela tá realmente parecendo a MSR do MW3, né, com o scopezão, tipo, ela é magrinha e o scopezão bem grande, tá ligado? E esse scope aqui é um dos meus favoritos, se não for o favorito. Aí você pega e coloca o outro scope, ela fica totalmente diferente de novo, não só visualmente, mas o jeito que ela mira, o jeito que o scope se comporta é bem diferente também. Esse daqui é um dos meus favoritos. Tive que ocupar a árvore da MP5 pra conseguir liberar ela no scope aqui. Bem leio. Isso é uma coisa que eu queria bastante no COD, sabe, scopes alternativos que funcionassem bem e que mudasse o feeling da arma. E esse daqui fez direitinho do jeito que eu queria, né, então eu fiquei bem feliz com isso. Porque às vezes a sniper é boa, só que o scope é uma merda, então você tendo vários scopes que são usáveis igual esse daqui, aí é uma coisa que facilita muito, sabe. Oh! Ai meu Deus! Ai, 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 ai! Eu tenho um pouco mais errado nesse tá certo, né? Meu Deus, mano! Essa daqui é a melhor sniper do jogo. Se tu deixar ela rosinha, ela te dá uma embote, mano. Rosinha é igual a embote, apenas. Tô falando, véi. Tô preso Tô preso Não fiquei preso Fiquei preso no muro Esse sniper tá me deixando agitado Tô preso Tô preso Tô preso Tô preso Meu Deus Nossa Meu Deus Caraca Calma aí Que campeonato Nossa O que é que é? O que é que é? Sim Com paino O cara não tem de nada. Não tem de nada, meu. Toma, 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 toma. Que coisa é puta, ó. O negócio que eu percebi nos comentários é que vocês falaram bastante, que eu não tenho falado mais sobre anime nem nada assim, é porque eu não tava assistindo nenhum anime interessante. Eu tava esperando alguns que eu curto acumularem episódio pra eu assistir de uma vez. Porque Naruto me traumatizou, mano. Naruto é duro às vezes, mas na época ele era duro sempre. Pô, eu assistia Naruto na época que ele lançava episódio e... Mano, era horrível. Eu ficava esperando a semana inteira pra sair episódio e sair a fileira. Aí depois eu esperava a semana inteira não sair episódio. E na outra semana, saia a filha de novo. Então, eu fiquei agoniado de ficar esperando sair episódio de anime. Agora, todos os animes que eu assisto, eu simplesmente deixo primeiro eles terminarem, aí eu começo a assistir, tá ligado? Terminar a temporada, etc. Mas é, e eu finalmente comecei a assistir One Piece. Será que é que estica, mano? Muito bom, velho. Eu sempre tive aquele preconceito com One Piece, principalmente porque eu não curto traço, sabe? O traço é horrível. Não me interessa se o anime é longo ou não, mas o traço dele é bem estranho. Mas eu decidi começar a assistir e, sei lá... O pessoal fala que um tanto carinho de One Piece não é à toa, tá ligado? É realmente um anime muito bom. Acho que eu me acostumei mais a jogar com ela com esse scope aqui. Isso, Deus, esse scope... Mano, eu me acostumei muito a jogar com esse scope. Fica lindão, cara. Os tiros ficam muito lindos. Ai, minha garganta tá doendo, cara. Ai, velho. Como eu vou fazer, mano? Como que eu faço? Quero jogar, eu quero falar palavras. Quero acertar tiros bonitos. Como ele vai? É. Mais um campeonato pra... Pra conta. Essa final foi emocionante, tá ligado? É. Nosso Deus!